Música Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos ao Salão Miralago para o sétimo dia de ação aqui no WBTDS Portugal 2017 Casino Vila Mora realiza hoje o dia 1A do Main Event 1.100 euros de inscrição, 25 mil fichas iniciais e 40 minutos de lanche Late Registration até o início do nível 10 e um plano de 14 níveis por volta da 1 da manhã deveríamos estar a ensacar as fichas dos sobreviventes amanhã espera-se um dia em tudo idêntico Destaque também para a mesa final do Bounty, 10 jogadores Paulo Reiro lidera algo destacado Vamos ver quem é que vai sacar mais um troféu de World Poker Tour aqui no Casino Vila Mora Já sabem, tudo no Live Report, Poker TV E aí E aí E aí E aí E aí